Sejam bem-vindos à nossa transmissão. Como podem ver na imagem, as condições climatéricas estão, eu diria, quase perfeitas. Com o céu, este céu lindíssimo, absolutamente límpido e uma temperatura amena, própria para a prática do futebol, que poderá ter influenciado a fluência ao estádio. E tudo parece maravilhoso sobre os alofotes. Este é um estádio impressionante, digno de contemplar. E a bola já rola. Recupera a posse de bola, ainda em terreno defensivo. Sacou. André, André. Garcia. Cruza. E corta o cruzamento com autoridade. Recebe na zona proibida. Lucas Fernandes. Ackman. Bruno Tabata. Bruno Tabata. E novamente. E não foi o Livia para longe. Lucas Fernandes. Denner. Tenta abrir uma brecha na defesa. Faltou um bocadinho assim. E a bola tinha chegado de redondinho aos pés dele. É, mas estes são os passos mais complicados de fazer. Só resultam com a precisão total. A jogada volta à destaca zero. E o placar continua sem funcionar neste jogo. Procura alguém mais à frente. Há aqui uma hipótese para o contra-ataque. Bruno Tabata. Mas que míssil. Grande momento de inspiração. Este é um bocadinho para nunca mais me esquecer na vida. É um contra-ataque daqueles que veem nos livros. De manual. Um espalho rápido. Direto à baliza. Tudo perfeito. O portimonense faz o golo e passa para a frente. É um a zero. Trabalharam bem para conseguir o primeiro golo da partida. Mas o trabalho tático começa agora. Davidson. Excelente passe picado. Denner. Boa morte. Recebe a bola e pode criar perigo. Tenta isolar o colega. Erro de Ponte Martínez. Então já está. Não estão a dar qualquer hipótese de reação. As defesas não se uniram para prestar os espaços e aconteceu o inevitável. É uma folha de comunicação entre a defesa. Ninguém estava atento ao posicionamento. Ninguém avisou para a presença daquela versão. O bloco defensivo desmontou-se e permitiu que o golo aparecesse. Está a 2-0. Isto é tudo o resultado de uma pressão interna intensa. Isto força o erro, a equipa fica com a cabeça perdida, emocionalmente destabilizada. Dêner. Henrique. Passe muito perigoso. Bruno Tabata. Tem tudo para lançar o contra-ataque. E já recuperaram a posse de bola. Olá, John. Sacou. Tem a bola e espaço para promedir. Entrei, entrei. Joga a rasteira para as costas dos defesas. Penteou bem a bola. Pepe Rodrigues. Vira o jogo mais à esquerda. Sacou. Procura um colega com o cruzamento. Enrique. E a bola vai para diante. O apito barro internacional ao final da primeira parte. Os jogadores vão para o balneário para um merecido descanso. Como é que viste este dos primeiros 45 minutos? O adversário atingiu muito o primeiro gol. Sofreu o segundo quase a seguida. E agora tem estes 15 minutos de intervalo para pensar em como dar a volta. Dois golos a maior, 2-0 no marcador no final dos primeiros 45 minutos. E vamos ter mais 45 minutos de futebol. Pepe Rodrigues. Renancio. Garcia. Recebe em boa posição. Bruno Tabata. Já assinou uma assistência neste jogo. É um passo de qualidade. Nervos de aço do jogador que anula este contra-ataque. Ele sabia que era a última barreira entre o adversário e o golo. É nestes momentos que se nota todo o controle emocional de um jogador. Ele sabia que não podia falhar o corte e matou o jogador perigo. Davidsson. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. O portimonense. De novo com a bola. Bom posicionamento das defesas. Indecisão no momento do passo por parte dos atacantes. Só podia acabar assim. Vira o jogo mais à esquerda. André. André. Davidsson. Davidsson. Vai buscar. Já está. Queres partilhar connosco algum comentário, Luís? Ele foi muito inteligente a movimentar-se na bola. Colocou-se na área em posição para receber fora do radar dos defesas. Colocou-se na área em posição para receber fora do radar 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 do O jogo está interrompido e parece que vamos ter mexidas Rochinha vai entrar para dar mais poder de explosão ao ataque É um jogador muito forte nas saídas rápidas em Deriva O golo separa agora as duas equipas E é um lance que pode mudar completamente o jogo Os próximos minutos serão fundamentais para perceber se conseguirão dar a volta ao resultado Pepe Rodrigues Foi muito feliz esta intersecção O lance parecia perigoso Vinácio troca o flanco Bola fora, é lançamento O Vitória de Guimarães vai fazer outra substituição E vão acontecer duas mexidas É um sinal para dentro do campo O treinador quer ver mais e melhor Pois é, e agora as contas são outras Sem dúvida, as equipas agora estão separadas apenas por um golo e tudo pode acontecer O adversário foi possante Jackson Martínez Bruno Tabata E sai uma bola longa para a zona de perigo A equipa está a jogar bem, cria muitas oportunidades, mas não está a conseguir chegar ao gol Pepe Rodrigues Pepe Rodrigues Pepe Rodrigues mete a bola na esquerda Ackman Pepe Rodrigues estava lá para interceptar Tenta colocar nas costas Vira o jogo mais à esquerda A bola chega até ele Davidson A bola no fundo das redes Que golaço A equipa está de volta à discussão do resultado É um tiro que passa pelo sítio mais improvável Uma tarefa quase impossível para o guarda-redes Ele só percebe que a bola está a caminho da baliza Quando já não havia nada a fazer A bola está a bola está a bola Recuperaram toda a desvantagem Agora há que manter a concentração A procura do gol do empate foi muito desgastante E o adversário ainda tem tempo para responder André, André Tenta abrir uma brecha na defesa Grande técnica Uma verdadeira demonstração de força a roubar esta bola Jackson Martínez Tenta meter lá na frente No banco já se nota que há pouca esperança Em conseguir outro resultado que não o empate Esta deve ter sido uma das últimas oportunidades do jogo Mas que defesa incrível Pepe Rodrigues Com um passe curto O Vitória de Guimarães Com mais uma oportunidade do pontapé de canto Aí está É o apito final É o empate entre estas duas formações Nenhuma delas conseguiu levar daqui a vitória Mas não parece que os dois treinadores estejam muito satisfeitos com o resultado Fim do jogo Leitura de fases desta partida É um empate perfeitamente lógico Este jogo foi muito tático Nada mais a dizer acerca do jogo desta noite São as despedidas da minha parte, Pedro Sousa E o meu agradecimento a Luís Freitas Lobo, junto a mim É sempre um prazer, Pedro E o meu agradecimento a Luís Freitas Lobo Conheça caminhando Obrigado. Obrigado.